O nosso sonho se perdeu no fio da vida E eu vou embora sem mais feridas, sem despedidas Eu quero ver mais, eu quero ver mais Eu quero ver mais Se botar meus dedos, meus céus foram mesmo Lembre da nossa música, música Se lembrar os tempos, os nossos momentos Lembre da nossa música, música Se botar meus dedos, meus céus foram mesmo Lembre da nossa música, música Se lembrar os tempos, os nossos momentos Lembre da nossa música, música Se botar meus dedos, meus céus foram mesmo Lembre da nossa música, música Se botar meus dedos, meus céus foram mesmo Lembre da nossa música, música Se lembrar os tempos, os nossos momentos Lembre da nossa música, música Se botar meus dedos, meus céus foram mesmo Lembre da nossa música, música Se botar meus dedos, meus céus foram mesmo Lembre da nossa música, música